A visita do senador Wellington Fagundes na sede da Associação Mato Grossense dos Municípios serviu para ajustar com o presidente Neurilan Fraga as reivindicações junto ao governo federal. O presidente Neurilan Fraga confirmou os pedidos tanto da MM como da Confederação Nacional de Municípios junto ao governo federal com apoio do senador Wellington Fagundes. Desde o ano passado nós temos buscado apoio da bancada federal e principalmente do senador Wellington Fagundes em função do seu perfil, tem uma ligação muito forte com os municípios, com os prefeitos de Mato Grosso. O Wellington Fagundes que é o relator da LDO no Senado da República confirmou as reivindicações e as garantias no orçamento para beneficiar não só os municípios de Mato Grosso como também a nível de Brasil. Este ano como relator da LDO nós estamos buscando fazer mais justiça. Primeiro um orçamento realista porque os orçamentos que a gente tem feito nos últimos anos infelizmente se tornam peça de ficção. E isso não é bom para o país. E ninguém tem condições de fazer o planejamento porque o prefeito, o governador às vezes não sabe o que ele terá a mão certa para o próximo ano para receber e para poder aplicar. O que ele deu para garantir, senador? Bom, o que nós conseguimos já, essa luta já vem de dois anos, três anos atrás, aumentar o fundo de participação dos municípios. Hoje, que era de 17 inicialmente, foi para 18, hoje já estamos em 22%, inclusive o último ato agora assinado pelo atual presidente. Isso já tinha sido definido pela presidente anterior, o presidente Dilma, e agora o Michel Temer também sancionou, ou seja, garantiu esses recursos. Dois aspectos que eu gostaria de destacar. Primeiro, a garantia do pagamento do FEX 2016, ainda este ano, na negociação lá com o próprio presidente da república, a equipe econômica, na negociação da LDO, eu estive presente, onde ficou essa garantia de pagamento. Segundo, já consta na LDO, no relatório foi aprovado e consta na LDO, iniciativa do Celuleiro Fagundo, do ano que vem, ser obrigatório o pagamento do FEX do ano que vem, com a correção da infração deste ano. Então, nós teremos um acréscimo nos repasses do FEX do ano que vem, em relação a este ano. O governo federal não estava pagando o FEX, conseguimos, depois dessa luta, o ano passado pagar o 2014, este ano foi pago 2015, e agora, nas negociações que fizemos com a equipe econômica e com o presidente da república, eles nos deram a palavra que pagará também em 2016, em 2016. Isso, então, soma mais de 900 milhões para este ano. E, como relator da LDO, já garantiu também os recursos do FEX de 2017, para constar no orçamento corrigido a inflação deste ano. Então, no momento de crise que estamos falando, esse recurso é muito importante para Mato Grosso, para as prefeituras, para o governo do estado, que está hoje num impasse muito grande na questão do RGA, ou seja, no acordo trabalhista da correção do pagamento. E esse recurso ajuda muito, sem dúvida nenhuma, porque só este ano serão mais de 900 milhões. O senador Wellington Fagundes também confirmou que já está no orçamento para o ano que vem, recursos para obras inacabadas. Com relação a Cuiabá, pode entrar o VLT. Uma obra como essa, ela é muito importante para Cuiabá, para Vaz da Grande, é uma obra que tem que ser concluída. E eu penso que, aí sim, talvez o governador pudesse envolver toda a bancada, todos nós, num objetivo comum. Não dá para ficar passando mais tempo com o VLT totalmente sem solução. A culpa de governo passado já, isso cabe ao Ministério Público, isso cabe à Justiça. Agora, para frente, cabe a nós resolvermos. Todas as obras inacabadas que tenham, mais de 50%, tem que ter prioridade na sua conclusão. Além disso, também, para começar uma nova obra, para colocar no orçamento do valor acima de 50 milhões, essa obra tem que ter o estudo de viabilidade técnica e econômica e também o projeto executivo.